E aí moleque, que é o Dereck e cara, hoje voltamos com mais um vídeo e eu sei, eu sei, tá muito estranho a tela As cores do jogo tão ridículas né, e provavelmente tá no título, a gente tá jogando no modo daltônico E na verdade tem muitos modos daltônicos velho, ó, se vir aqui, tem três opções A deuteranopia que a gente tá agora, a protanopia e a tritanopia Ó, nas armas ali dá pra ver ó, que você muda, ele vai mudando a intensidade da cor, a cor, sei lá velho Eu sei que a gente vai testar nessa aqui primeiro Ah pera, ó, eu botei até o talo, tá vendo ó, tá no 10, dá pra diminuir e tal, vamos botar no 10 Mano, o bagulho aqui é louco E eu escolhi essa skin justamente porque ela fica muito da hora, porque o azul fica mais, sei lá Quer ver ó, deixa eu mostrar um pouco as skins que eu tenho, como ficam Ó, o peixoto rosa fica assim, pera, vamos ver como o peixoto normal fica Ó, ele fica meio amarelo demais né velho, sei lá Olha, esse cara fica azulzaço, tipo na real ele é azulzinho Urso rosa fica branco, que que é isso? E essa skin fica muito da hora mano, ela fica mais legal assim nesse modo daltônico do que no modo normal Então é mano, a gente vai testar aqui esse modo como é em game Eu, mano, ai ai, vai ser estranho Mas antes da gente procurar a partida eu quero agradecer a todo mundo que tá usando meu código aqui na loja Exatamente como tá aparecendo na tela dela e que tu me ajuda muito cara Lembrando que se você usar esse código você quer 200 mil de pau e tem chance de ganhar uma namorada Então é, eu uso meu código E bom, tiraram o modo de sniper aqui né, o que é uma pena Então vamos jogar um solo, a gente pode jogar sei lá, umas 3 partidas pra ver cada modo de daltonismo No talo, tá ligado, lá no 10 e iaia Olha isso cara, o branco fica muito branco aqui, minha tela tá, sabe Olha o cabelo dela velho, ficou muito da hora assim Ó o default ali, pensa que é quem Que que é isso velho Nossa, olha o mapa O verde tá muito verde Aí olha só, galpões gelados tá amarelo né E ontem eu fiz live e vocês me falaram que quando tá amarelo é porque tem um drone lá, não sei Ou seja, quer dizer que Fortnite está copiando Free Fire, é isso mesmo cara Bem que eu percebi que tá começando a nação chifre em mim Mas não é da minha web namorada não cara, minha web namorada é diferente, juro por Deus Tá, só tem uma shotgun, eu tô estranhando muito as cores Eu nunca nem testei isso aqui, realmente tá sendo só pro vídeo Só que tá me batendo uma curiosidade, eu quero saber, você joga no daltonico? Tem alguém aí que prefere jogar, se acostumou, sei lá Eu sei que tem alguns pro players que jogam no modo daltonico E tem uma galera que fala que é melhor pra enxergar na... Opa, shield, obrigado É melhor pra enxergar dentro da Storm Pelo menos é o que falam né, vamos testar aqui nesse vídeo Eu só sei que a cor azul fica foda aqui cara Mano, mas olha isso, parece que tá muito noite Será que tá noite mesmo no jogo? Só que tá muito estranho ainda Tomou O cara me deu dois tiros velho Que que foi isso? Dá pra ver que o cara não é bom, olha isso O cara tá... Mano Vamos ver se ele vai ter sorte com esse cara também Esse cara não sabe nem andar Eu juro que eu não entendo esse jogo velho, não dá Tá muito branco Mas então, eu tava falando que eu fiz live né E talvez hoje tenha também, quase certeza tá Eu não vou falar 100% de certeza Mas 99% de certeza que vai ter Então é, me segue lá, é twitch.tv barra deriquito Valeu todo mundo que assistiu aquela lá E cara, tá muito branco A live de ontem foi tipo a minha primeira oficial assim Que eu abri pra todo mundo Só que eu não manjo nada ainda, tá ligado? Tipo de mudar as cores, eu não sei fazer live Mas sei lá, a maioria gostou Tipo o chat tava uma bagunça do cacete Mas agora já tem mod, já tem as coisas lá Daí eu fiquei meio com preguiça de mudar as coisas Porque eu ia ficar online só uma hora E eu fiquei online uma hora só Agora eu acho que eu vou ficar mais Então é, se você quiser dar uma passada Eu vou divulgar nas minhas redes sociais Twitter e tal Então é, me segue lá Não tenho certeza o que a gente vai jogar Na live de ontem a gente jogou Akinator e Fortnite Mas minhas lives não vão ser apenas Fortnite Eu quero jogar tudo lá Desde jogo tipo single player Até... Mano, sei lá, qualquer merda velho O que vier na minha cabeça a gente vai jogar Meu Deus Muito obrigado por ser uma pump horrorosa Uma pump não, uma tática Porque senão eu tava fodido Era um soccer skin masculino, velho Quem compra o soccer skin masculino? Não sei, mas se você comprar Usa o meu código, obrigado Acha a shield, pelo amor de... Ui, só velho Ai, ai, muito obrigado Fortnite Mas eu preciso do matadura também Não dá tempo nem de botar o inventário, mano Soccer skin masculino Só tem gente estranha no lobby Tá explicado Essa skin já é péssima Com o daltonismo então, pelo amor E acho que o número legal é que a gente vai pegar mil seguidores Em um dia lá na live Puta merda Eu esqueci de mudar o daltonismo, né, velho Calma, dá pra mudar em game, né Vamos cair e eu já mudo pra outro modo Cadê o... O quê? Se fudeu Uh Vamos Vamos Boa, molecote Tá, vamos mudar o daltonismo Aqui, ó Vamos botar pra esse aqui E... Tá, tá mais normal esse aqui, acho Agora eu até esqueci como é o modo normal Uh Ah Uh Nossa, moleque Puta merda Eu fiquei com um de vida Ah não Tem um cara vindo aqui Ah, tem shield Constrói Nem a pau Nem a pau Matei o cara com um de vida, velho What the fuck Aquele kit salvou demais E por favor Não tem nenhum healing aqui, cara Tá, a gente já matou bastante gente aqui Vamos mudar de novo De daltonismo Esse bem, ó Esse aqui deu sorte, hein Eu gostei daquele, velho E esse aqui tá mais claro Mais estranho, sei lá Mano, qualquer coisa a gente morre Fudeu Caraca, olha Eu quase não vi o shieldinho, velho Eu ia passar reto Porque, sei lá A cor tá estranha Ia bater ali no olho Nem sei lá Tem um kit Kit, kit Uh Primeira vez em tempos Que dá certo, hein Faz, porra Uns três vídeos Que eu tô falando Pras coisas vindo, vem Ai, ai Pô, aí não, né Então, se você não segue A live ainda Segue lá Provavelmente quando esse vídeo Tá indo pro ar Já deve Tá com mil seguidores Mas no momento Que eu tô gravando Tá perto Ó, Storm Não sei se dá pra ver melhor Pera, tem um cara ali Uh Vai Oh No Ai, caralho, velho Eu dei um tiro de shotgun Sem querer No cara E tem um chug ali Tem outro medroso de bola Uh Porra, matei o cara, velho What the fuck Olha o cara aqui, velho Eu não creio, velho Pensei que ele não ia cair Em um segundo Atirei O cara tava lá embaixo Ai, ai, mano Mas tá bom já A gente testou os motos De daltônico E eu odiei Na verdade Eu não achei tão ruim Assim como eu pensei Que seria Mas Não tem comparação, tá ligado Jogar normal é muito melhor Ai, eu consegui pegar Mas ficou legal Ai, ah, não Olha só o que a gente liberou Já sabe, né Vai ter sendo um baita tóxico Essa dança É a melhor comemoração Faz tempo, hein, Fortnite Muito obrigado, velho Tá, deixa eu tirar esse modo aqui Pra encerrar o vídeo Pra gente ver a diferença Aí Olha só, velho Nossa, é mítida Tipo assim, no vídeo Provavelmente eu vou editar a imagem Mas eu vou tentar Não editar muito Tá ligado Só sei que, olha só, mano Tá muito mais bonito agora Como eu falei Escreve aí embaixo Se você usa o modo daltônico E serve pra alguma coisa Então é isso, mano Eu espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Se você gostou Por favor, não esquece De deixar o seu gostei E de se inscrever aqui no canal Lembra de ativar o sininho Pra não perder nenhum vídeo E se for comprar alguma coisa Na loja Lembra de usar o meu código Exatamente como tá aparecendo Na tela Derikito Me ajuda muito, cara Lembrando também Hoje tem live Então Caso você queira assistir Eu estou naquele site roxo Lá Eu já falei tweet, né Todo mundo sabe que é tweet Barra Derikito Igual o meu código Então, né Eu não vou falar uma hora exata Mas talvez nove horas E se acontecer alguma merda Não rola live Eu aviso no Twitter Então é isso, mano Mais uma vez Espero que vocês tenham gostado Me seguem nas redes sociais O meu Twitter Meu Instagram Estão aí na descrição E é isso, molecada Muito obrigado por apoiar Vocês são foda Falou E fui